Isso é o Alassim Salles fazendo aquele brega diferenciado pra vocês Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Do que adianta brigar se a gente não se entende Eu te explico mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade, pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue o seu caminho Que daqui pra frente eu tô indo sozinho Nessa relação que eu já perdi demais Ô musicão, isso é o Alassim Salles ao vivo Coisa boa Vem no bregão Um abraço especial a todos os DJs que ajudam o Alassim Salles nesse projeto É nóis parceiros Do que adianta brigar se a gente não se entende Eu te explico mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar, deitar e enrolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade, pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue o seu caminho Que daqui pra frente eu tô indo sozinho Nessa relação que eu já perdi demais Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai, não perde o seu tempo, segue o seu caminho Que daqui pra frente eu tô indo sozinho Nessa relação que eu já perdi demais Alô, massa e bro, tamo junto, brother A dor que machuca Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Não adianta você se dedicar Tanto assim na vida pela pessoa errada Que só deu mancada E só quem já passou por isso vai entender Que quanto mais a gente ama Mas não vale nada Não vale nada O melhor a se fazer, vou te dizer É você não me procurar, me esquecer Agora eu tô vivendo a vida que você interrompeu Não adianta querer se fazer, não adianta Não adianta querer se fazer de vítima E nem chorar de joelhos pedindo desculpas E se você quer saber como é que eu estou Eu vou te dizer Tô solteiro, tô vivendo Nem amando, nem sofrendo 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 O ala se sai O melhor a se fazer, vou te dizer É você não me procurar, me esquecer Agora eu tô vivendo a vida que você interrompeu Não adianta querer se fazer de vítima E nem chorar de joelhos pedindo desculpas E se você quer saber como é que eu estou Eu vou te dizer Tô solteiro, tô vivendo Nem amando, nem sofrendo Tô solteiro, tô vivendo Tô solteiro, tô vivendo Nem amando, nem sofrendo Tô solteiro, tô vivendo Nem amando, nem sofrendo Isso é o Wallace Salles ao vivo Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo, meiei Logo que o sol se pôs Já apaixonei num beijo Você falou, posso, eu deixo Quando vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a muito amor Só quero ir se você for Quando notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Quando notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Pense num bregão gostoso Isso é o Wallace Salles ao vivo Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo, meiei Logo que o sol se pôs Já apaixonei num beijo Você falou, posso, eu deixo Quando vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar por Só quero ir se você for Quando notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Quando notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E ao nascimento nos teclados Alô meu parceiro Jonathan Best Tumos junto E essa vai pra todos os amantes Isso é o Wallace Salles ao vivo Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu E se a bola se soliza ao vivo Pense no repertório atualizado Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança E véu Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Pra se apaixonar Um ala se sale Zalbimo Vem assim Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz porquê que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando O ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atada estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Me diz o que eu vou fazer agora Canta Vou morar no bar Beber pra curar A toda saudade que dá Volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz porquê que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando O ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atada estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Canta Vou morar no bar Beber pra curar A toda saudade que dá Volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Vou morar no bar Vou morar no bar Bebê pra curar A toda saudade A toda saudade que dá Volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo Que eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Amor, acredita em mim Eu sou o cara bacana Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E que vê que mais se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Vinho Ferreira da guitarra Alô, Jonathan Bess Tamo junto Luiz e Felipe Divulgações Esse sim é moral Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E que vê que mais se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Oh, 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 oh Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E que vê que mais se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Essa é linda demais Isso é o Alassim Sales ao vivo pra você Vem assim Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Aconteceu Aconteceu Minha vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de pontos literários Você é Julieta E eu seu Romeu Amor proibido Em sigilo Que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não, não E se aola sensualiza ao vivo pra se apaixonar Aconteceu Minha vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de pontos literários Você é a Julieta e eu o seu Romeu Amor proibido em sigilo que faz bem Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não, 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 não O mundo girou Essa é a sucesso do meu parceiro Rogério Son Alô, disso, Oliver, tamo junto Esse é o Alassi Salles ao vivo E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Não adianta Por mais que o tempo passe O mundo gira Tá com saudade Vai continuar Desafega Inventa pra outro As suas mentiras Anda, volta, eu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar De quem não me queria Por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Muito cuidado com o que você faz Muito cuidado com o que você faz hoje Pra não voltar pra você amanhã O mundo gira E seu ala se sale Amar, volta, eu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar De quem não me queria Por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O abraço especial pra todos no meu fã-clube Obrigado pelo carinho Beijo, meus amores Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Pros seus amigos Inventando assuntos Pra me elogiar Para de se preocupar Com os meus problemas Sua vida é corrida Tem do que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Eu não tô podendo Eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E se eu gostar E aí você me aceitar Pra vida inteira Já imaginei Aqui nosso apartamento Aqui nosso apartamento Parece que eu gostar Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar Para de se preocupar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida Tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E se eu gostar E aí você me aceitar Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito Olha eu na sua vida, pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Seu Alas e Salles Não é sobre ter todas as pessoas O mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida me trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento de sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando um menino se espera A vida ficou para trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra ex-a-partir Segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra ex-a-partir Um abraço especial a toda minha família Obrigado por existirem Amo vocês Nos teclados Niel Nascimento Isso é o Wallace Salles ao vivo Exagerado sim Sou mais você que eu Sobervivo de olhares E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral O Wallace Salles Pra apaixonar os corações Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Isso é o Wallace Salles ao vivo Vem no brecão Vem no brecão Vem no brecão Vem o Ferreira da guitarra Isso é o cara Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo Exclusivo Luiz Henrique, divulgações O relógio contra as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Canta aí E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Alô meu parceiro Diego Design Aquele abraço! Céu, alça e salve, salve! Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio contra as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano O ar-condicionado no 15 e a gente se amando O ar-condicionado no 15 e a gente se amando Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti, guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti, guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela Seu alça e sales ao vivo E o telefone do sucesso é 985-854-684 Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti, guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela Isso é o Alça e Sales ao vivo Vem no bregão Vem no bregão Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com outro Em menos de um mês ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim se eu te encontrar Foge feito um louco Te amo demais, não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chufre no chão Ouvindo o bregão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Cê não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço de tudo Me entrego o todo E a raiva acaba É só você me chamar Eu pego meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço de tudo Me entrega o todo e a raiva acaba É só você me chamar Alguém me falou, não quero acreditar Você tá ficando com o outro Em menos de um mês ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim se eu te encontrar Foge feito um louco Te amo demais, não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo o pregão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço de tudo, me entrego o todo e a raiva acaba É só você me chamar Eu pego meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço de tudo, me entrego o todo e a raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou O coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de vocês Se não tiver Cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto a essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois ontem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois ontem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eita, brega gostoso E seu ala se solis ao vivo Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto a essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois ontem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois ontem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois ontem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Se discutindo na calçada Não teria me apaixonado Não teria me apaixonado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais sorte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E o telefone do sucesso E o telefone do sucesso é 985854684 Isso é o Alas e Sales ao vivo Se eu não tivesse atravessado aquela hora No sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora Do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais sorte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Alô meu parceiro Alô meu parceiro Nenhum ferreiro Antes de você aceitar Já te assume pro Brasil Por que te amo Eu não sei, eu não sei Eu não sei mais Quero te amar cada Cada vez mais O que na vida O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô meu parceiro Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana A saudade é tanta Que no meio da noite Que no meio da noite O corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado no canto Tô bebendo de jeito que eu não bebia Saudade judia Quando olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô jogado no canto Tô bebendo de jeito que eu não bebia Saudade judia Quando olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral O seu ala se saliza ao vivo O brega é o brega papá Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar Baixinho Sei que tá bom Mas as paredes têm ouvidos E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostoso de novo De novo De novo Pense no brega o diferenciado O seu ala se saliza ao vivo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco Daqui a pouco liga o síndico Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar Baixinho Sei que tá bom Mas as paredes têm ouvidos E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostoso de novo De novo De novo Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Me cauteou Me tonteou Veio a tona foi a lona foi queou Sempre fui guerreiro Mas foi de primeira Me vi em defesa E o coração perdeu A luta sim Adeus bebedeira Vida de solteiro Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos coladinhos Me beija a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim Fixa o olhar Viva te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Me cauteou Me tonteou Veio a tona foi a lona foi queou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Me cauteou Me tonteou Me tonteou Veio a tona foi a lona foi queou Nos teclados Nos teclados Nião Nascimento Seu Alas e Salles ao vivo Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Sempre fui guerreiro Mas foi de primeira Me vi em defesa E o coração perdeu A luta sim Adeus bebedeira Vida de solteiro Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos coladinhos Me beija a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim Fixa o olhar Viva te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Me cauteou Me tonteou Veio a tona foi a lona foi queou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Me cauteou Me tonteou Me tonteou Veio a tona foi a lona foi queou Você bateu tão forte com o teu amor Você bateu tão forte com o teu amor Você bateu tão forte com o teu amor Ta top